Hi guys, eu sou a Ana Clara Dorigon e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo que eu trouxe hoje pra vocês é uma sugestão de uma inscrita aqui no canal. Eu tô amando essa ideia, gente. Por isso que eu trouxe aqui pra compartilhar com vocês. Fast food? Hum, já amo. Será que esse vídeo existe? Não só existe como eu trouxe aqui pra vocês. Gente, se você tiver alguma sugestão, vai lá no meu direct ou comenta aqui no meu canal. Que eu vou dar uma olhando. Quem sabe a sua sugestão vem parar aqui no meu canal, hein? Ih, gente. Eu acordei com uma fome. O que será que eu vou tomar de café da manhã, hein? Aonde será que eu vou? Aproveita e já deixa muito like aí pra fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, porque tá top da galáxia. E você ainda não compartilhou pros seus amigos? Pras pessoas, os seus whats? Pras suas redes sociais? Então corre compartilhar, pros seus amigos também dar várias risadas com a gente. Pra se divertir junto com você e comigo. Agora, bora pro vídeo. Que eu tô manhã de fome. Gente, o lugar que eu escolhi pra mim tomar meu café da manhã foi aqui na paneteria Palhano. E eu pedi um misto quente e uma Coca-Cola, né, gente? Eu sei que não é saudável, mas eu amo. E olha o box. Hum, agora bora comer que eu tô com fome. Muito bom. Gente, já estou satisfeita. Comi demais, viu? Esse dia de fast food, eu vou sentir um pouco de falta. Tá comida caseira, né, gente? Delicinha. Mas eu amo fast food, então bora lá. Até o ano do almoço. Já estou pronta. Chegou a hora do almoço. E que fome é essa, minha gente? Fala pra mim. Tem misericórdia. A minha barriga já tá roncando. E hoje o dia tá corrido. Porque eu tenho curso de modelo lá na Cláudia Castelloni. E o almoço hoje é lá no Biggs. Hashtag eu amo Biggs. Bora pro Biggs da Goiás? Minha comida já chegou aqui. Hum, panqueca de frango catupiry. Amor. E uma saladinha pra acompanhar. Vamos ver se tá gostoso? Nossa, que delícia. Que delícia. Sabroso. Muito bom. Amei, gente. Gente, eu amo o lanche do Biggs. Mas hoje eu decidi comer essa panqueca. Delicioso. Tudo bem. Minha gente! Minha barriga tá cheia Não tem espaço nem pra água Misericórdia Agora eu tô indo lá pra minha aula de modelo E eu pretendo ir tomar um cafezinho da tarde Depois que eu sair da aula Aí quando eu escolher o lugar que eu vou tomar um café da tarde Eu mostro pra vocês Gente, acabei de sair do meu curso E hoje foi aula de passarela Tava muito legal, eu amei demais E agora estou indo lá pro Donuts by Lu Que tem um Donuts maravilhoso, gente Eu amo também demais Como a aula de passarela dá fome Já cheguei aqui no Donuts by Lu E hoje o vídeo é só de fast food, né gente? Então eu já pedi aqui, ó O meu Donuts Mas eu vou mostrar lá pra vocês Quais sabores que tem Vem comigo Gente, eu pedi esse daqui Que é Springfield Olha aqui, gente Um mais gostoso que o outro Docinho Creme Creme Boston cream Creme cream Torta de limão Leite ninho Franguesa Ovo maltine E os preços, gente São ótimos Nutella Hummm Um mais gostoso que o outro É tão difícil escolher, gente Hummm Olha que delícia, gente Eu pedi um shake De unicórnio Hummm Delícia Cheio de doce aqui em cima Minha cara É, gente Um Donald's Springfield É o meu preferido, gente E são todos deliciosos Vem aqui pra Donuts by Lu Provar o seu E ver qual vai ser o seu preferido Esse daqui é o meu Até pedi aqui um garfinho É, pra mim Comer as pines Olha, gente Que é natural E a gente tomar Porque é muito bom demais Mais demais Eu amei Hummm Hummm Chegou a hora da janta E eu resolvi Que a janta hoje Vai ser aqui no Shopping Norte Só que eu não decidi O que eu vou comer ainda Vou entrar aqui Vou dar uma passeadinha Vou olhar aqui E quando eu decidi Onde eu vou comer Eu falo pra vocês Chegou a hora da janta E eu já escolhi O que eu vou comer Comida japonesa Que é a minha comida preferida Aqui todo mundo escolhendo Melange Continho Mas eu escolhi Comida japonesa E eu tô muito bom Ai, gente Acabei de comer Eu tô cheia, viu Eu queria uma sobremesa Mas não cabe, gente Olha isso Melicórdia O que é que nós Nós fazemos a nossa quarentena Comemos banhinho Uhum E eu estou aqui E já tô cheia de mais Melicórdia Agora Vamos pra casa E meu nome De trazer Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixar muito, muito, muito Like aí Pra mim trazer mais tipos de vídeos Assim Também se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Da notificação Pra não perder nenhum vídeo Porque tá top da galáxia Compartilhar muito Com meus amigos Precisa ser parte da família E dar muito, muito, muito Ares lado com a gente É isso Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau